Galera, nós estamos aí no desafio, ó, vamos aí no desafio, tá dentro da caixa aí, que foi colocado aí em paralelo, que foi a nossa câmera que colocou aí, ninguém sabe nem o que é que tem dentro, aí quem pegar aí vai ter que comer, né, Deus queira que tenha coisa boa, né, Deus queira que tenha uma coisa boa aí, já vá se inscrevendo aí no canal, viu, quem tá aí no vídeo, quem não for inscrito, deixa o like, compartilha aí, nas suas redes sociais aí, pra poder a gente, meu, tamo aí junto, misturado aí, galera, bora, vamo. Aí, vamo começar aí o desafio, né, agora, tá preparado? Tô. Será que é que eu, tomara que eu pegue uma coisa boa aí, tomara que eu pegue, tomara que ele tenha botado um negócio aí dentro, docinho, pra gente comer. Já ele dá um chocolate? É, vamos ser no zero em um, né. Vai ser no zero em um, vai ser no zero em um, é? É, zero em um. Ah, pois, bora, zero em um. Sai. E agora, como é que faz? Hum, poxa. Não, aí, aí eu vou primeiro tirar, é? É. Aí depois você tira o Z2 e pega aí, o que é que faz? É sim. Primeiro, eu quero que saiba. Ah, não, então foi o que sai, então eu pegue, eu pegue, eu pegue. Mete a mão, mete a mão, mete a mão, não pode olhar a mão, olha pra outro canto. Olha pra outro canto, pra eu pegar aqui lá e pegar. Olha, não, véi, oxi. Ah, pai, calma aí. Ele tá, ele tá, o câmera lá tá, ele tá trocando as coisas, entendeu, Paulo? Tem que saber qual é o buraco que tá, as coisas. Pode meter as duas mãos ou não? Não, só uma, moxa. Pois é que tem. É porque tem coisa boa e tem coisa ruim aí. Você tem que meter a mão, não que você pegar, você tem que trazer. Aí. Não é não, vai comer fechado. Olha aí, assim, isso. Tá vendo o que é que o cumpadre lindo vai tirar? Ah, é, véi. Mas que ele tirou na cor, né? Ei. Não, véi, isso aqui também é um. Que metose. Que movimentinha, mora, você? Só, só um taco, né? Não, um taco não, tem que comer tudo. Hoje não, véi, hoje não. Bora, 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 coma. Coma. Corta lá. Agora é eu, né? Não, agora não, vamos tirar a velha em um, para aí, deixa ele chegar. E aí, é bom? É gostosinho, é? Agora é isso. Bora, bora. Eu quero pá, bora. Oxum, é ipa. Olha aí, deu pá. Não, não é qualquer coisa? Colocou com o dedo, não. Vamos embora, bora, bora. Peraí, peraí, deixa ele, deixa ele, deixa ele trocar lá. Deixa ele trocar, deixa ele trocar. Deixa ele trocar lá. Deu, deu uma... Deu uma atenda. É suplemento de que, velho? É suplemento, hein? Já pode. Sei lá, velho. Limão. Tirou o limão. Tem que comer, não? Tem que comer, porque acho que tudo. Aqui. Ah, b****. O que é o bagulho tirar, né? Para comer, moço? Ah, velho, não é? Não, é para comer o limão, não é a casa? Essa pimenta é de quem, hein? Pimenta, pimenta. Não gosto de nada, velho. Tem que comer um pouquinho de limão? Meu Deus. Tardendo. Tem que comer um pouquinho de limão? O limão faz bem. Tô queimando tudo aqui, ó. Olha, dá um pouquinho de água aí, aí. Olha, um alguinho aí. Fábio. É bom, alguinha? Não é tudo, não. Tá bom aí, tá bom. Tá bom. Dá um pouquinho, né? Não, vai só um pouquinho. É para sentir o drama da pimenta aí. Deixa aí, que vai que eu tiro o negocinho. Olha, pra mim, coma. Oxi. Aqui que eu vou comer isso. Come, rapaz. Só a água do bicho é azia. Foi desafio, moço. Tem que comer. Vamos comer. Comer não, aqui. Mas é porque eu não aguentei, meu amigo. Essa pimenta aí é ardemada, hein? Então come essa limão de pancouro. Então bota, né? Então bota a nossa flor aqui. A pimenta tá aqui. A pimenta tá toda ardendo. A pimenta aqui é boa, né? Mas olha, para nós termos de limão, não está muito grande. Eita. Come, rapaz. Esse cara vai dar um covarde. Não, agora. Bora. Vamos tirar zero em um novo agora. Oxi, calma aí, pô. É só falta tu agora. Só falta eu, mas eu vou tirar zero em um. Bora. Zero em um... Bora, nós três agora. Zero em um... Sai de novo. É tudo novo, é tudo novo. É novo. Ele vai pegar um negócio bom, né? Ele vai pegar um negócio bom agora. E assim o que é? Ele vai ser assim o que é? Ai, Deus. Pô, deixa eu pegar um... Pegue logo, amor. Tá me atrapalhando. Tira a mão, 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 tira a mão. Você não quer pegar nada. Poxe nada, não. Não tem condição nada. Eu não vou poxe nada. Eu vou nada. Eu vou nada. Ai, 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 ai. Botou não. Ai, porra, dois. Morreu, morreu, morreu. Ai, dois, ai. É, agora ele botou mesmo. Ele foi assim, dois. Derramou. Ai, dois, a banda da minha boca tá ardendo. Não, vem pra ralda. Igual a peixe da ralda. Não abre, hein. Pra você ver. Desceu de garrão de trabalho. Bora, bora. Não, não aguenta mais, não. Falta ainda. Não, dá uma. Não, só tem corra boa. Só tem corra boa agora. Só corra boa. Serve mesmo, só tem corra boa. Só coisa boa. Minha boca tá queimando. Não, tem queimando, velho. Só coisa boa agora. Bora, bora, bora. Olha, a banda da minha boca tá ardendo. Está bom, amiga. Eu vou botar aí a outra coisa. Ah, eu mesmo. Agora eu, né? É. Zero e um. Você fica com o meu pai mais. Tá, não. Tá, não. Ah, não aceitou. Não vai, não. Bora. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não vai, não vai. Bora, não vai. Você fica com o meu pai. Bora, bora. Olha aí, ó. Dá minha boca com a lata. Ô, ô. Eu tirei essa bicha aqui fora. Calma aí. Eu tirei essa bicha aqui fora. Não presta, né? Presta a água. Não, que isso. Os caras não... Você tá olhando? Não tá olhando nada não, caralho. Olha aí. E aí, Gorninho, tirou? Caiu, caiu. Não, pegue outro, vai. Não, já. Não, pega de novo. Gorninho, pegou a... Oxe, não. Vai, pegou a tomate, safadão. Dá um pedacinho de seu tomate, vai. Dá um pedacinho de seu tomate, vai. Dá um pedacinho, vai. Dá um pedacinho, vai. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Dá um pedacinho. É, eu não aguento. É, eu tô com medo com essa lá, não duvida. Ah, deu, não. Ó, é só. Dá um pedacinho de seu tomate. É, eu tô com medo. Tá, eu tô com medo. Ah, foi pra colocar pimenta. Tem pimenta que quer também? Ah, tá bom. Tá boa. Eita. Foi, eu com medo, eu passava pimenta. Ah, então, agora deu mal. E aí, vai, Itágua Não, minha boca não vai parar mais Tem mais uma Só tinha coisa boa Cebola, limão, pimenta Pimenta de novo E aí uma tomatinha com pimenta Que eu bordei Pensando que ia comer tomate boa Passei um pimenta, só para A barulha, tá ardente